Fala aí galera do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Põe a Pé Lá. Ponto minha, tive que, na minha viagem até Itubiara, até Itubiara, até o Tamira, eu tive que passar em Itaituba para poder abastecer, senão eu ia ficar sem combustível na viagem. E agora a gente está retomando o caminho normal. Então, vamos que vamos né? Ainda falta 450 quilômetros, pelo jeito é de estrada de terra. Estamos no meio da madrugada, tinha que ter dormido, que minha entrega é no domingo, apenas tem até perto do meio-dia para entregar, devia ter dormido, mas não tem posto nessa região aqui, eu acabei não dormindo e vou tocar direto até o Tamira, porque está faltando acabamento né turma? Como eu reforcei nos vídeos anteriores, se você está vendo o vídeo pela primeira vez, esse trecho aqui não tem acabamento, é um trecho que só tem a base construída, nós temos muito trabalho que fazer ainda em cima dele. Então, nós temos que adicionar algumas paradas, alguns pontos de dormir no meio desse trajeto aqui, aqueles postos bem velhos de beijo da estrada a gente tem que acionar também. Adicionar né, não acionar, adicionar. Bom moçadinha, a galera... A galera comentou no vídeo que eu perguntei se vocês curtiam, que as viagens fossem contínuas né, e eu observei assim que a maioria das pessoas, elas preferem que as viagens sejam contínuas, que não sejam viagens curtas né, viagens aleatórias. Então, eu acho que se a maioria curte, então eu vou fazer isso a partir de agora, então as viagens que eu fizer, eu vou gravar ela na totalidade, mas por partes né moçadinha, a galera fala, o vídeo faz, o restante faz vídeos maiores né, mas a moçada realmente a galera, a galera não assiste, não assiste, assiste um pedacinho só, ou vai pulando, ou não, acaba não vendo. Então, entre 5 e 10 minutos são vídeos bons, o que uma viagem mais longa acaba sendo vários vídeos. Mas eu também não preciso filmar todo o trajeto, né, às vezes, alguma parte, que é uma parte mais conhecida, de um trajeto talvez conhecido, eu filmo só o que é interessante. Legal? Então tá bom moçada. São 400, agora 385 quilômetros, não deve ter nenhuma grande dificuldade nesse trajeto, mesmo porque ele não tá acabado, então vocês podem perceber, não tem descida, não tem subida, e nesse trajeto aqui eu imagino que o Fabiano e o John, eles vão adicionar alguns atoleiros aqui nesse trajeto aqui, que vai deixar um negócio bem interessante, bem interessante. Vai deixar bem interessante. Sobre a live das 8 horas, é muito provável que eu faça agora no feriado, mas eu ainda preciso, ainda preciso ver a data certinha que eu vou fazer, mas eu vou anunciar com bastante antecedência lá na page, e aqui no canal também, mas é muito provável que seja agora no feriado, nós vamos fazer uma live de ETS2 Multiplayer, para homenagear os caminhoneiros da estrada, os motoristas de caminhão, os motoristas de ônibus, que eles têm uma vida realmente dura, a vida do caminhoneiro no Brasil é complicada, muitas vezes eles são marginalizados, então nós vamos homenagear esses heróis das estradas, numa live de 8 horas, e todo mundo, todo mundo está convidado a participar, porque a gente vai fazer no multiplayer do ETS2, então, lógico que você não precisa dirigir às 8 horas, mas você pode vir participar, ver onde a live está acontecendo, logar no seu multiplayer, e andar junto com a gente, e transportar junto com a gente, porque a gente vai, o objetivo não é fazer comboio em si, o nosso objetivo vai ser transportar, fazer o fluxo de transporte de cargas dentro do jogo, e então, quem, quem quiser e quem tiver afim, pode pegar carga junto, para ir andar junto, pode pegar carga para parte do trajeto, depois, ah, eu estou indo para outro lugar, se despede para outro lugar, então, vai ficar bem livre mesmo, não vai, vai ser uma coisa assim que, ah, tem que fazer tão justo, show de bola, beleza? já está bom, então, show de bola, inclusive, eu estava, eu estava pensando, na live das 8 horas, usar apenas o, para a comunidade em si, para todo mundo, usar apenas o, o rádio amador do caminhão mesmo, que é o do multiplayer, então, de vez a gente abrir, uma comunicação direta pelo TS, abrir uma comunicação direta pelo rádio amador, o que vocês acham? acho que pode ser uma, pode ser uma boa, não pode? caramba, moçada, tem um caminhão atrás de mim, isso quer dizer, que passa dois, dois, dois veículos, aqui de volta, que legal, 300 quilômetros, ainda moçada, esse vídeo aqui, deu certo direto até o, também, então moçada, comentem no vídeo, se vocês, acham legal, essa questão, do rádio amador, para a gente, usar apenas o rádio amador, nas comunicações, dentro do multiplayer, na live de 8 horas, eu acho que vai ficar legal, vai ficar bacana, ou vai virar uma bagunça, não sei, não sei, não sei, precisa ver como vai ser o efeito disso, só sei lá, com a vinha fechada, volta por andar na contramão, tá bom, vou dar mais para cá, ainda, que tipo, andar meio mais, no meio do mato, vai ficar as rodas perto, na beirada, moçadinha, relembrando, dia 15 de junho, tem o super lançamento do MAP-A, que vai ser a maior expansão da história, já passou de 50 cidades o mapa, então, vai ser um mega lançamento, você não pode deixar de, de acompanhar esse lançamento, porque, serão mais de 50 cidades a mais no mapa, é muita cidade galerinha, o Fabiano e o John estão fazendo um trabalho gigantesco lá, show de bola, show de bola, moçada, é, então, não, não deixe de, de prestigiar, essa versão do mapa, ela será a versão 4.0, e nós vamos, é, trazer para junto, a numeração do EaBuzz, eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de novo, não que serão o mesmo mod, mas usarão o mesmo mapa, serão mods separados, você vai continuar usando eles, de forma separada, mas eles serão exatamente o mesmo mapa, e para a gente organizar, a numeração deles será exatamente a mesma, então, será o EaBuzz versão 4.0, e a normal versão 4.0, legal, turma, beleza? Então, tá bom, é, passará de, 150 cidades no mapa, show de bola, show de bola, e galerinha, é gratuito, é gratuito na internet, então, a gente, é, distribui o mapa gratuitamente, aqui pelo nosso canal do Youtube, na nossa playlist, é AvaRodos, então, a única coisa que nós pedimos para vocês, é que, é, não, não peguem o mod, e não, é, reupe nele, nos outros servidores, é, não, não, não façam isso, quando vocês forem compartilhar o mapa, com alguém, ou compartilhar no seu grupo, ou na sua rede social, que você compartilhe o nosso link de download, para que a gente tenha esse download para nós, para que a gente consiga faturar um pouquinho em cima do nosso trabalho, se você, reupe o nosso mod, que nós não autorizamos, e usam os seus servidores, e usam os seus servidores de download, você está, prejudicando o mapa, porque, as pessoas não vêm até o nosso canal, para conhecer o nosso trabalho, e isso, prejudica o projeto, então, eu peço, a gentileza, de que vocês, respeitem, essa, esse nosso pedido, nós pedimos isso, porque, reforçamos, na verdade, esse pedido, informamos, frequentemente, que deve ser feito dessa forma, porque, tem muita gente, não, não ajuda o projeto, tem muita gente, que, 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 acaba atrapalhando o projeto, só pensa em si mesmo, não pensa na comunidade, e acaba, estragando a brincadeira de todos, eu venho falando isso, frequentemente, moçada, a comunidade tem um papel, importante, na, na, manutenção do projeto, do mapa, vocês acham que vocês, não são importantes, mas vocês são importantes, que é isso, filho, está indo aonde? Vocês são importantes, para inibir, ajudar a inibir, ajudar a, a coibir, essa, 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 essa falta de, de, de companheirismo, essa falta de comunidade, que algumas pessoas têm, que pensam, única e exclusivamente, em si mesmo, então, o projeto vive da renda, que o projeto, gera, parte dela, e, vinda do YouTube, então, toda vez que você, direciona alguém, para outro lugar, que não seja, o mapa EAA, o canal do mapa EAA, para baixar o mapa, você, está prejudicando o projeto, então, reforço, né, que vocês, nos ajudem, a, a manter o projeto vivo, mesmo porque, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho ainda, muita, né, nós temos, muita estrada, ainda, para lançar, para fazer, e para lançar, historicamente, assim, em geral, o, 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 o projeto vai muito bem, mas, ultimamente, assim, tem acontecido algumas coisas, assim, que tem deixado, a equipe de edição, bem, bem triste, bem chateada, eu, eu, acho que, a comunidade, ela tem um papel fundamental, para nos ajudar, a, continuar o projeto, legal, turma, beleza? Então, o nosso site, mapa.com, ele está disponível, lá, para vocês, acessarem, para ver novidades, para ver, é, o que está acontecendo, dentro do, do mapa.ia, e também, para vocês, é, se quiserem, se sentirem, confortáveis, com isso, fazerem uma doação, do projeto, tem lá, o botão de doação, então, você pode colaborar, financeiramente, se você gosta do projeto, você pode colaborar, financeiramente, para nos ajudar, a continuar, e terminar o Brasil, dentro do ETS2, que parece, que não vai acabar, tão cedo. Show de bola, beleza? Então, tá bom. Vamos lá, que está faltando, 126 quilômetros. Galerinha, eu jogo, com o Logitech, G27, o Logitech, G27, é um volante, que tem acelerador de embreagem, e freio, e ele tem, o H das marchas, aqui do meu lado, vocês não conseguem ver, mas ele está, aqui do meu lado, onde eu consigo, simular, 16 velocidades, da transmissão, do Constellation, especial, o que é bem legal, Galerinha, está amanhecendo, falando que amanheceu, e o Luiz não terminou, o clima é novo, olha que beleza, é, o Luiz começou, todo empolgado, e depois, sei lá, o que aconteceu, está envolvendo a gente, vou pegar o Luiz, pelo orelha, se eu achar ele, porque ele está engajado, em ser presidente do Brasil, então, a gente podia, lançar, uma campanha, hashtag Luiz para o presidente, ia ser legal, falando em campanhas, turma, não se esqueçam, o que vocês postarem, na internet do Mapéar, coloca a hashtag, hashtag Avante, é a, porque, aí a gente consegue ver, todas as publicações, relacionadas ao nosso mapa, e a gente vai, trazer algumas dessas publicações, para dentro da comunidade, para, divulgar, então, não se esqueçam, publicou alguma coisa, em relação ao Mapéar, adiciona a hashtag, Avante, EA, que é bem legal, 90 quilômetros, até a tua mira, galerinha, meu Deus, eu viajo, muito longo, esse vídeo, tá logo, também, hein, moçada, vamos lá, vamos lá, nesse vídeo, esse merece, um pitch, essa merece, um print, um print, ah, essa vai para capa, hein, moçada, galerinha, que queria ver, o caminho de fora, uma pista, moçada, eu gosto de jogar, na câmera 2, também, tá, acho bem bacana, Curto bastante jogar nessa camiseta aqui. Agora essa estradinha aqui para chegar em Altamira ficou... Eu fico imaginando ela depois de acabada com as pontes, com os atoneiros, imagina! Imagina que show que vai ser! Eu estou puxando uma fila ai pessoal! Ai eu coloquei! Ai caramba! Como eu fui lá em Itaituba, para poder abastecer, eu aproveitei e na oficina arrumar meu caminhão, até coloquei umas rodas novas. Show de boa das camisetas! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Valeu, turma. Então, agora eu vou selecionar uma nova viagem por um trecho novo e a gente daí segue junto. Fechou? Tamo junto, então? Tamo junto, não é? Hashtag tamo junto, não é? Abraço para vocês. Eu fui.